Olá, você que tá chegando aqui no canal mais saudável do Brasil. Se o seu objetivo é ficar sequinha, sequinho, definido, você precisa entender que você precisa fazer duas coisas, perder gordura sem perder massa muscular. Então é importante você aprender também o que você deve fazer pela sua alimentação para ganhar músculos ao mesmo tempo que você queima gordura. E aqui nesse vídeo hoje eu vou falar sobre alimentos especiais para esses dois objetivos. Mas antes de tudo deixa eu te fazer um convite especial. Se você ainda não me segue no canal do YouTube, segue o canal, não esquece de ativar o sininho com as notificações. E também se você ainda não me segue no Instagram, escreve aí, arroba Vanessa Bahá de Nutri para você não esquecer de também seguir a Nutri no Instagram, ok? Agora se você já fez a sua inscrição e me segue também no Instagram, você está pronto, preparada aí para você começar a aproveitar essas dicas. Eu sempre bato na tecla que é muito importante você manter a sua massa muscular para evitar flacidez, evitar celulite, evitar que você fique com mais fome dentro do processo de emagrecimento. Então se você quer dar aquela secada, definir ou quer de fato ganhar massa magra, precisa sim conhecer os alimentos que podem ser aliados seus dentro desse processo. E eu escolhi cinco para falar com você nesse vídeo hoje. O primeiro deles é o salmão. Isso porque o salmão, além de ser uma proteína de alto valor biológico, muito rica em aminoácidos essenciais, também é fonte rica de ômega 3. Ou seja, é um alimento super anti-inflamatório que vai ajudar na recuperação muscular, ou seja, vai ajudar no ganho de massa muscular também. E além disso, pode ajudar também no processo de queima de gordura. Você também não precisa somente consumir salmão. Você pode consumir também outros peixes que são ricos em ômega 3. Você pode consumir o atum, pode consumir o arenque, pode consumir a peixada amarela. Peixes que vão ser super úteis para você conseguir também ajudar no processo de ganho de massa muscular e emagrecimento. E o segundo alimento que eu quero te indicar é a quinoa. A quinoa já foi considerada o quinto melhor alimento do mundo. Você sabia que a quinoa é uma fonte de proteína vegetal? E por conta disso é muito útil para o crescimento dos nossos músculos? Pois é, por isso mesmo eu quis te falar sobre a quinoa. Muitas vezes as pessoas não aproveitam, nem conhecem os benefícios dela na nossa rotina. Mas ela tem como proteína vegetal todos os aminoácidos que a gente precisa consumir ao longo do dia. Ela é super nutritiva. E uma proteína muito leve, um carboidrato leve também, para ajudar você no processo de queima de gordura. O terceiro alimento para o ganho de massa muscular que você não deve deixar de consumir é o brócolis. Eu vim inclusive com uma blusa cor de brócolis para lembrar você, você não esquecer quando assistir esse vídeo, para colocar o brócolis na sua rotina. Isso porque ele é um dos vegetais mais ricos em nutrientes. Rico em cálcio, rico em várias vitaminas, rico em fibras, vai saciar bastante e vai também ajudar na recuperação muscular. O brócolis é sim um alimento estratégico, dentro de uma alimentação inteligente para você consumir na sua rotina. Não deixe de consumir. Se você é vegetariano ou vegetariano, esse alimento vai para você. Não deixe de consumir o tofu. O tofu é muito rico em cálcio, é rico em isoflavonas, é rico em magnésio, é uma fonte de proteína vegetal bem legal. Mas é claro, escolha sempre sojas que sejam fermentadas, que sejam mais saudáveis possíveis e evite soja transgênica. Eu não sou muito a favor de soja justamente por isso. Porque para você utilizar na sua rotina, você tem que escolher o tipo certo e utilizar com moderação. Então se você é aquela pessoa vegetariana e quer uma dica de uma proteína vegetal, sabe como escolher essa soja? Então você pode aproveitar sim o tofu e aí fica a dica desse quarto alimento interessante para o ganho de massa muscular. Quinto alimento, mas não menos importante, porque eu quis fechar essa lista com um alimento super simples, fácil de encontrar, que muita gente gosta. Inclusive é um alimento super versátil. É o ovo. O ovo é um alimento que também, gente, ajuda no processo de queima de gordura. Então se você está com esse objetivo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você vai aproveitar o ovo porque ele vai aumentar a fonte de adiponectinas que queimam gordura no nosso organismo. Se você fizer esse consumo de ovo, dessas proteínas que eu indiquei aqui nesse vídeo, desses alimentos, parcelando elas ao longo do dia, combinando esses alimentos de forma inteligente, você vai ter bons resultados no aumento no ganho de massa muscular sem correr o risco de ganhar gordura. Isso porque os alimentos são poderosos e eu fico muito feliz que você esteja aqui no canal mais saudável do Brasil e do mundo também para aproveitar essas dicas. Não esqueça de fazer sua inscrição, de ativar o sininho para receber as notificações e também se curtir o vídeo, deixe seu like. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau!